Olá, sejam muito bem-vindos. Laura Figueiredo partilhou neste fim de semana, na sua conta oficial de Instagram, um tesourinho com os seus fãs. A empresária recordou uma das viagens que fez com Miquel Guerreira. Laura mostrou-se na Tailândia em 2014, ao lado de Miquel, ambos com uma cobra ao pescoço. Na legenda, divertida, a mãe da pequena Beatriz brincou com a sua expressão facial em oposição à do companheiro. Só para começar a semana, Miquel Guerreira estavas a rir porque não tinhas a amiga cara a cara contigo. De imediato, a caixa de comentários encheu-se com reações dos fãs. Que coragem! Que lindo casalinho! Estão iguais! Ai, tão novinhos! Ai, que medo! Casal muito corajoso! E sempre lindos! Parece que o tempo não passa por vocês. Foram algumas das reações. A Miquel Guerreira e Laura Figueiredo desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais. Muito obrigada por assistir!